Fala galera, beleza? Tranquilo? É... Um problema muito comum Nas partidas de roçadeira, motosserra É a perda de compressão Aqui na partida, não tem nada a ver com o motor Então a corda vai voltando Muito devagarinho, ó, muito devagarinho O que que tá acontecendo aqui? É que a mola, digamos É um metal, mas como se ele tivesse Cansado, a gente vai Abrir aqui E ver o que aconteceu, mas isso Aqui é só, se você tá trabalhando Ela tá pendurada assim, é só dar o que a gente Chama de torque Torque Né? Na partida Então Muitas vezes não precisa nem Substituir, tá? É... As motosserras da Steel, tipo Elas tem um parafuso padrão Como vocês já cansaram de De escutar Eu falando, né? Qual que é o padrão? O padrão É essa chave Torque T aqui Tá? Com essa chave aqui Você desmancha A máquina Praticamente inteira Não posso falar que inteira Porque tem a porca do volante Que você precisa de outra chave, né? Então algumas outras chaves Mas no geral É essa chave aqui Estou bastante gripado É por isso que a minha voz Tá esquisita A gente já termina o vídeo Que é um vídeo rápido Esse parafuso é um pouquinho Difícil de tirar aqui Eita Para desencaixar aqui Não precisa nem tirar a carenagem Você puxa Ele vai ter que desencaixar aqui Só um pouquinho Ele desencaixa Até sem tirar a carenagem Se quiser tirar a carenagem É bom Então tá assim O que que acontece? Aparentemente Não tem nada quebrado O que que eu vou dar Para fazer nesses casos Aqui Dá para fazer assim Você Pega a ponta Da corte Que tá solta aqui E gira assim Gire Olha minha mão Olha a partida Gire aqui Nós estamos dando Puxando essa Perdão Vou escapor A gente vai girar Obrigando Essa polia A trabalhar mais forte Giramos na marra Na marra A partir do momento Que a gente soltar aqui Vou soltar aqui Tá nudido O que que acontece? Ó Ganhou um pouco de pressão Mas não é o suficiente Então a gente puxa novamente Pega essa corda aqui E dá para nós dar mais uma girada Aqui ó Dá mais uma girada Com mais força Ó Estou segurando com muita força Esse carretel Porque se eu soltar aqui Ele dá uma cacetada No dedo da gente Olha lá Agora a gente segura aqui E solta Você entendeu? Vamos Fazer de novo O que que acontece? De tanto assim Puxando a mola É como se a mola fosse Essa Ela fosse perdendo a pressão Aqui ó Vamos soltar aqui ó É como se fosse perdendo a pressão Aqui ó E ficasse livre Ficasse livre assim ó Olha lá Ele vai ficando como se fosse Ó Vai ficando Ó Olha lá Voltando essa impressão Ele fica caído aqui A partir do momento que você pega a corda aqui Você que pega a corda ali Vou pegar uma chave aqui A partir do momento que você pega essa corda E faz girar aqui ó Faz girar aqui Você tá fazendo a corda girar A mola É tensionar novamente Quando ela tensionar aqui Você pega Deixa bem bonito aqui Ó Tá tudo solto aqui ó Ó Que eu soltar aqui ó Bão de dar no dedo né gente Daí aqui a gente vai tentar colocar lá embaixo Como se fosse Pra fechar de novo aqui né Então Se você falar que tem Tem lugar aqui A única coisa que tem lugar aqui É esse parafuso Que segura o freio É a única coisa que ele tem O lugar dele ali Porque é aquela tampinha ali Né Mas só um pouquinho Aqui é só pra fechar os parafusos aqui Quero pegar uma partida de roçadeira Aqui pra nós É a mesma coisa Ó Se essa partida de roçadeira Tivesse fraca O que que você faria Né Você segura com Ela tá fraca aqui ó Exemplo Ela tá fraca Você faz o que? Você pega a corda Que nem eu peguei ali Essa é nova né Não tá fraca E essa aqui é diferente Porque essa aqui dá pra se colocar no rasgo Você tá vendo aquele rasgo Que tem lá embaixo Ali ó Ó Ó lá Aquele dentinho ali Você gira Ó aqui não tem precisão né Mas você giraria O contrário aqui ó Você giraria Quantas vezes for necessário aqui ó Inha girando em volta Girando 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 A hora que eu se soltasse aqui Olha lá Tá vendo aquele dentinho ali ó Olha lá É a mesma coisa Ali a gente fez de um jeito Mas esse furinho Tem a mesma Mesma função Tá bom? Gente Tudo de bom pra vocês Um abraço